Vamos até Campo Grande com Matheus Adriano. Matheus Adriano, antes de você trazer o seu destaque, meu amigo, antes de você trazer o seu destaque, nós estamos falando aqui em Três Lagos da temperatura baixa que se fez presente hoje aqui. 13,6 graus. Eu gostaria que você falasse aí da como é que está a capital nesta manhã, nessa manhã aí de terça-feira, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Israel, aqui na capital está bem friozinho, viu? Eu não parei para ver a temperatura, mas logo que eu saí de casa estava bem gelado. Eu que vim de moto aqui para a redação, tive que vir com dois casacos, luva, porque senão ia ser bem complicado. Essa é a descrição que eu gostaria que o senhor falasse realmente. Frio, muito frio. Por que o Totó está rindo aqui porque ele está de camisa de Itapolo, com o ar ligado, meu amigo. O ar ligado dentro do estúdio, eu estou congelando e ele está rindo como se nada tivesse acontecido. É brincadeira uma coisa dessa, viu? Mas vamos lá, Matheus. Vamos para o destaque desta manhã de terça-feira aí, direto dos estúdios da CBN. Bom, Israel. O governo do estado realizou um treinamento para a prevenção aos incêndios florestais. Essa ação foi realizada no Parque Estadual das Vargas do Rio e Viema, com apoio do IBAMA e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nessa ação, numa área de preservação estadual, foi feita a queimada controlada de 14 hectares do parque, onde serão plantadas espécies nativas, como parte do plano de recuperação de áreas degradadas. Esse trabalho foi realizado entre a última quarta e a última sexta-feira. E nessa semana, ele vai ser replicado no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari. Essas unidades de conservação, elas são criadas para proteger o meio ambiente. Com isso, a tendência é que nesses locais exista uma maior quantidade de matéria orgânica, que é combustível para as queimadas. Então, o plano é que essa área no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, a que até então está tomada por braquiárias, receba mudas de árvores nativas nos próximos meses. Então, uma ação importante, já que essa queimada controlada, além de um treinamento, ela previne grandes incêndios e evita que aconteçam catástrofes em Israel.